Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super, super aula para vocês. O assunto de hoje é o assunto chamado de planejamento estratégico, um assunto que, resumindo para vocês, é um assunto muito importante, um assunto que é cobrado muito nas questões de prova de concursos, de todos os concursos, de todas as bancas, um assunto bastante interessante. Gente, olha só, esse assunto cai bastante, cai, despenca, ele não cai, ele despenca nas provas de concurso. E, professor, nessa atualização do curso, eu me submeti a resolução de diversas questões de prova de concursos e o seguinte, esse assunto de planejamento estratégico é bastante variado. E aí, eu sempre fico pensando, puxa, eu tenho que possibilitar para o aluno uma aula, uma aula que ele consiga sentir, tenha segurança, uma aula que garanta para o aluno, ou que dá uma certa eficácia, no que sentido, aquilo que o aluno vai estudar, vai ser aquele assunto que vai ser cobrado na prova. Isso eu chamo de eficácia. E o assunto é muito variado. E aí, professor? E aí, o professor resolveu inovar, o professor resolveu subdividir essa aula, presta atenção, de planejamento estratégico em sete partes. É isso mesmo, não é? Então, eu peguei o assunto de planejamento estratégico, preste atenção nisso, é que é a estratégia como o professor vai administrar a aula. E desse assunto, planejamento estratégico, eu dividi em sete tópicos. Professor, por quê? Primeiro, para a aula não ficar muito longa. A gente já observou o seguinte, quando a aula fica muito longa, a audiência, o poder de fixação diminui. Então, o professor resolveu subdividir. E, além disso, o outro objetivo do professor foi o seguinte, poder ter possibilidade de potencializar cada assunto. Então, a gente vai ter uma aula de introdução, uma aula de introdução, que é essa aula, inclusive. Essa aula vai ser uma aula de conceitual, uma aula que a gente vai explicar um pouquinho de metodologias. Vai apresentar a aula de planejamento estratégico para vocês. Ou seja, é uma introdução. Mas uma introdução muito importante. Detalhe, detalhe, em todas essas aulas, em todos esses tópicos, nós iremos resolver muitos exercícios de diversas bancas. Ok? Vem cá, gente. Então, é o seguinte, na segunda aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado identidade organizacional. Esse assunto, identidade organizacional, é a mesma coisa aí sobre... Mesma coisa que intenção ou concepção estratégica, depende aí da visão, qual que é o tipo da escola de planejamento, como é que aborda esse assunto, questão de terminologia. E a identidade organizacional nada mais é do que conceitos de missão, visão, negócio e valores. Claro, uma aula específica, a gente vai potencializar, vamos fazer exercícios sobre isso. A terceira aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado diagnóstico estratégico e matriz SWOT. Aí eu já digo para vocês o seguinte, professor, das sete aulas, professor, eu não tenho tempo, professor, eu não tenho tempo de assistir todas as aulas. Minha prova é amanhã. Uma das aulas mais importantes, cara, uma das aulas mais importantes, os tópicos que mais costumam ser cobrados, é o item 3, o diagnóstico estratégico e a matriz SWOT. Então, claro que nessa aula, o professor deu uma reforçada e muito grande em exercícios. Uma aula muito importante. Essa aula de diagnóstico estratégico é uma análise ambiental interna e externa que faz parte do processo de planejamento estratégico. A quarta aula é a construção de cenários, uma aula bastante curta, uma aula que atende os concursos. Escolas de planejamento é a quinta aula. E a sexta, o sexto tópico, matriz ANSOF, matriz BCG. E, finalmente, o sétimo tópico são os stakeholders. Gente, eu fiz isso por quê, cara? Papo reto com vocês. O professor, quando atualiza uma aula, quando prepara uma aula, eu pego, eu faço uma pesquisa inicialmente de questões de prova. É trabalhoso, cara. Não é uma coisa fácil, uma coisa que demora tempo. Uma aula como essa aqui, o professor demora um dia, dois dias para elaborar a aula. Por quê? Porque eu faço todas as questões de concursos recentes de todas as bancas. Faço essa pesquisa na internet e vou fazer. E aí, estou lá fazendo uma questão de planejamento. O cara vai lá e coloca lá matriz BCG. Matriz BCG. Poxa, e aí, professor? Poxa, aí é o seguinte. Eu falei, poxa, se o examinador está cobrando, eu tenho obrigação de quê? Eu tenho obrigação de ministrar essa aula. Então, por isso, eu acho que, papo reto com vocês, com essa metodologia, com essa quantidade de aulas, com essa quantidade de detalhes, eu tenho certeza que o professor vai conseguir cumprir a minha missão e o meu papel de ministrar aulas e deixar você competitivo. Olha só, papo reto. Você tem que assistir todas essas aulas. Ah, professor, eu estou fazendo um concurso de nível médio. Cara, esquece. Eu já estou cansado de ver provas de nível médio, está certo? Cobrando aí questões com um grau de dificuldade muito maior do que questões lá de nível superior, de cargos de nível superior. Então, não existe mais isso, cara. Nível médio e nível superior. Então, as aulas de administração, o professor prefere errar ensinando um pouco mais de detalhe, está certo? Um pouco mais de conteúdo do que ministrar uma aula com pouco conteúdo, com pouca propriedade. Bacana? Está certo? Então, vamos lá para essa grande aula. O professor está super motivado com essa aula de planejamento. Primeiro que eu gosto muito disso, não é? Professor, o que mais que eu tenho que passar para você? O que mais que o senhor tem que passar sobre considerações iniciais? Duas coisas. Então, planejamento. Papo sério. Recomendação. Assistir todas essas aulas. Professor, tem mais uma aula? Sim. Aliás, tem mais duas aulas que o professor recomenda para vocês. Depois que eu vou gravar todas essas aulas, na última aula, Stakeholds, a gente vai trabalhar esse assunto de Stakeholds. Eu vou gravar uma aula chamada o Balance Scorecard, chamado BSC. Essa é uma outra aula, está certo? Claro que não é uma aula referente a planejamento estratégico, mas tem muito a ver com planejamento. Muitas bancas de concurso público mandam lá na resposta Balance Scorecard. Então, o que eu digo para vocês? Vá lá, invista mais uma horinha no seu tempo aí e assista também a aula do Balance Scorecard. A outra aula que vem complementar é a seguinte. Chama-se a aula de planejamento, lá do processo administrativo, funções do administrador. Então, aquela aula contribui também ao entendimento do planejamento. Bacana? Resumindo para vocês, pacote de aulas, essas sete aulas. A aula de planejamento, lá do processo administrativo, das funções do administrador. Ok? Mais a aula de Balance Scorecard. Aí eu digo para vocês, vocês estão aí tranquilos. Vocês podem se sentir com uma autoconfiança muito grande, que vocês estão preparados para qualquer questão de prova de concurso sobre o assunto planejamento. Muito bacana. Outra consideração é o seguinte. Professor, eu gosto muito, professor, de estudar, professor, com livro. Indica uma bibliografia. Então, está aqui para vocês. E do Alberto Queavenato e o professor Arão Sapiro, Planejamento Estratégico. Esse aqui é um livro que, inclusive, todo o fundamento teórico de todas essas aulas aqui são retiradas desse livro. Um livro bastante importante, um livro com bastante conteúdo, só que é um livro extenso. Olha o tamanho da página da criança aqui. Olha a espessura do livro. Rapaz, 300 e... Deixa eu pegar aqui. 340 páginas. Ou seja, é bastante detalhes. Ok? Bacana? Então, vamos lá. Apresentei a matéria para vocês. Vamos seguir lá. Vamos para a nossa aula de introdução. Primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Professor, por que nós temos que planejar? Por que, professor? Gente, olha só. Vou retomar lá no início das nossas aulas. A administração é uma ciência? Sim, é uma ciência. Qual é o objeto de estudo da administração? O objeto de estudo da administração são as organizações. Não é isso? E as organizações são formadas por quem? Por pessoas. E essas organizações, elas necessitam de quê? De planos. Elas necessitam de quê? De estratégias. Elas precisam se organizar. Ou seja, essas organizações, elas precisam da ferramenta de planejamento. Então, por que planejar? Preste atenção. Todas as organizações, tantas organizações públicas e privadas, não somente as organizações, mas as pessoas físicas. Você tem que planejar, você tem que organizar a sua vida para ser aprovado no concurso. Quem não tem planejamento dificilmente vai conseguir atingir o resultado. Quem for estudando ao Léo, a deriva sendo levado, vai ter muita dificuldade para aprovação ou vai demorar muito tempo para ser aprovado. Aqueles que conseguem ter, não, aqueles que conseguem desenvolver um bom planejamento, ele consegue encurtar bastante o seu resultado da aprovação. Então, a organização necessita coordenar suas atividades de modo integrado. Ou seja, a ferramenta do planejamento faz isso. Além disso, olha só, quando a gente fala planejar, sempre nós temos aqui uma ideia de presente. Uma ideia de presente associada a uma ideia de futuro. De novo, quando a palavra planejamento, então você tem uma ideia de presente, hoje eu estou assim com uma ideia de futuro. Eu desejo isso no futuro. E esse espaço que chama-se planejamento. É isso que é planejamento. Está certo? Ou seja, a organização necessita considerar o futuro. Aquilo que ela deseja no futuro. Para quê? Para se preparar. E essa análise do futuro, principalmente nesses ambientes de incertezas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, muitas incertezas, dada a crise econômica muito grande que assola o nosso país. Então, nós temos que, cada vez mais, utilizar essa ferramenta do planejamento. No futuro, preparar-se para o inevitável. E o planejamento possibilita isso. Você preparar para aquilo que vai acontecer. Você ter opções frente ao desejado. Ou seja, o nosso plano é o plano A. Se o cenário A ocorrer, nós teremos a execução do plano A. Mudou o cenário. Não aconteceu o que estava previsto no plano A. Agora nós temos aí o cenário B. Se nós temos o cenário B, nós temos que ter um outro plano. E o cenário B é um cenário indesejável. O que fazer? Isso, o que fazer, está onde? Na ferramenta do planejamento. Controlar o controlável. Como assim, professor, controlar o controlável? Controlar o controlável são mecanismos da própria organização, do ambiente interno. Então, por que planejar? Porque é uma necessidade das organizações. As organizações necessitam dessa grande ferramenta da administração, que é planejar. Resumindo para vocês, para vocês terem um conceito de planejar. Isso vai servir até para alguma prova discursiva, se vocês tiverem. Olha só, como ocorre o planejamento. Então, toda ideia de planejamento, preste atenção, ela parte de um pressuposto básico, da palavrinha mágica, chamado presente. Onde estamos? E esse presente, você tem que fazer uma autoanálise. E essa autoanálise chama-se diagnóstico. Está certo? Diagnóstico. E no planejamento estratégico, só antecipando um pouquinho, nós temos uma análise ambiental do ambiente externo. e do ambiente interno. A partir do momento que você faz essa autoanálise, onde estamos, você faz o seu diagnóstico, essa situação do presente, você tem que saber o futuro. Então, todo planejamento, ele parte do presente para o futuro. Esse futuro é aquilo que você deseja. São os objetivos que a organização deseja alcançar. Deseja alcançar. E como você vai atingir esses objetivos? Através dessa magnífica ferramenta chamada de plano de planejamento. Bacana. Então, está aí para vocês uma ideia, um juízo de valor dessa ferramenta. Então, resumindo, isso aí eu tenho que repetir algumas vezes para fixar o conteúdo. Eu tenho que matelar na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Planejamento. Então, parte da ideia de hoje, do presente. Você tem que fazer uma autoanálise, você tem que se diagnosticar, analisar o ambiente interno, analisar o ambiente externo. E aí, professor? A partir do momento que você se conhece, você tem que traçar um futuro. O que é o futuro? O objetivo, as metas, aonde você quer chegar, é o futuro. E, a partir do momento, esse espaço aqui que habita a nossa famosa ferramenta chamada planejamento. Bacana? Dez. Vamos continuar esse cara aqui. TCE. Um exercício para a galera aí. TCE. Santa Catarina, CESP 2016, cargo de auditor. Vem comigo aqui. Inclusive, esse exercício que eu vou ler para vocês, eu trouxe esse exercício para a aula para trazer um conceito muito importante para vocês. Vem aqui comigo. O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo. E, geralmente, estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica. E aí, professor? Bacana, tranquilo. Está aqui o exercício. Esse exercício aqui, o professor trouxe para a aula, trouxe para esse banco de questões pelo seguinte motivo. Para ensinar um único conceito para vocês. Então, olha só. ideia de planejamento comigo aqui. Você analisa hoje. Uma autoanálise de hoje. O presente. Aqui você faz um diagnóstico do ambiente interno, do ambiente externo. E, a partir desse diagnóstico, desse autoconhecimento, você projeta o futuro. Um objetivo, uma meta. E aí você traça o plano. O que ele está falando? Que esse plano para alcançar esse futuro, ele é estático. O que é estático? Imutável, não pode ser alterado. Pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas. E está falando que esse plano não pode ser alterado. A resposta está errada. Por quê? Porque na ferramenta do planejamento há a possibilidade de você alterar o plano. E isso acontece muito. Por quê? Porque as variáveis que vocês estão balizando, as estratégias... Olha só. Se você tem assim... Você elaborou uma estratégia. A estratégia A. Certo? A estratégia A. Então, a estratégia A está balizada por alguns diagnósticos, alguns fatores. A estratégia A. Só que o seguinte, o cenário mudou. Se o cenário mudou, o que vai acontecer? Você tem que mudar a estratégia, você tem que adaptar a estratégia. Então, o conceito desse exercício é o seguinte. É permitido o replanejamento. Replanejamento. Ok? Então, por favor, coloquem em destaque. Em destaque, a ferramenta do replanejamento, ela é 100% admissível. Ainda mais hoje que nós vivemos em um ambiente de muita mudança. Bacana? Fechou? Então, o exercício que o professor trouxe aqui é para deixar registrado na sua memória, no seu HD, está certo que o planejamento pode ser alterado. Quando que pode ser alterado? Quando, como eu vou usar o termo aqui do exercício, as variáveis balizadoras da estratégia mudam. Se as estratégias, se o balizamento que você elaborou, a estratégia mudou, claro, óbvio que você tem que mudar também a estratégia. Ok? Ótimo. O que é a estratégia? Falando em estratégia. Lembre-se, professor, essa aqui é uma aula de quê? De planejamento estratégico. Planejamento. Eu já expliquei para vocês o que é o planejamento. Vocês sabem. Cara, você tem que ter esse juízo de valor fixado na sua memória. Então, o planejamento é você autoanalisar o presente, fazer uma autoanálise do presente. Você projetar, entendeu o quê? Um futuro, um objetivo e o planejamento vai ser exatamente o plano como chegar lá. E a estratégia? O que é a estratégia? Estratégia, essa aqui é uma palavra de origem grega. De origem grega. A estratégia para a administração, que é um conceito da administração, você tem que entender o seguinte. o caminho mais adequado a ser percorrido para alcançar um objetivo. Então, olha só. O caminho mais adequado a ser percorrido para alcançar um objetivo. Então, se você tem várias alternativas para você ter um objetivo, você vai escolher aquela, é uma escolha estratégica, significa o quê? O caminho mais adequado a ser percorrido para alcançar um objetivo. Estratégia, como já disse para a galera, é de origem grega. E a origem grega, essa palavra aqui, é o somatório de duas, de duas palavras. No grego, estratos. Estratos significa exército. Ok? E agem significa conduzir. Ou seja, conduzir o exército. Conduzir o exército e estratégia. Planejamento estratégico. Bacana? Ok. Falamos aqui de estratégia. Nós já falamos aqui sobre o conceito de planejamento. Ok? Falamos de estratégia. E agora a gente vai falar de uma coisa. A gente vai começar a aprofundar. Tipos de planejamento. Eu disse para vocês que na organização nós temos dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas, está certo? Que planejam, que administram, e as pessoas que não planejam e não administram. Lembra disso? só trazendo para a galera aqui essa pequena ajuda-memória comigo aqui. na administração, meus amigos, prestem atenção aqui. Isso aqui é um conceito de gestão estratégica, de gestão contemporânea, está certo? Comigo aqui. Então, nós temos o cara aqui. Esse grupo aqui, presta atenção, esse grupo aqui são os caras que vão administrar, que vão gerenciar. esse outro grupo aqui são as pessoas que irão executar. Então, o que acontece? Na administração estratégica, diz o seguinte, o cara que planeja, ele não executa. E o cara que executa, não planeja. Então, esse cara vai planejar e esse sujeito vai executar. Esse cara aqui é a execução. dentro do cara que planeja, que vai planejar, nós temos três tipos. Isso, nós temos o estratégico, o institucional, nós temos o tático e nós temos o operacional. Ou seja, se nós temos, quem que planeja na organização, os caras que administram. O povo que executa, só executa, não tem atribuição. Isso já caiu em concurso. O cara fala o seguinte, isso você coloca aí, anote aí, cara, isso é importante. Na administração estratégica, preste atenção, o conceito da administração estratégica, olha só, quem planeja, não executa. E quem executa, não planeja. Dez, quem planeja? O cara que administra. Quem administra? são três tipos. São três tipos. Logo, nós vamos ter quantos tipos de planejamento? Três. O cara do nucleio, o institucional, chamado também de estratégico, o tático e operacional. Professor, esse cara cai? Rapaz do céu, você tem que ter isso claro na cabeça, cara. Você não pode ir para a prova de concurso sem ter essas coisas claras na cabeça. ou seja, conclusão, quem administra são três níveis. Então, nós temos quantos tipos de planejamento? Três tipos. Nós temos o planejamento estratégico, nós temos o planejamento tático e nós temos o planejamento operacional. Dica para vocês, complemento, já falei no começo da aula. Professor, eu quero aprender esse assunto de forma definitiva. Eu quero aprender esse assunto para não errar nenhuma questão de concurso. estou disposto a seguir as orientações. Ótimo, 10, coração aberto, isso mesmo, cara. Assistam aquela aula de funções do administrador, somente a parte do planejamento que eu falo bastante sobre isso comigo aqui. Três tipos, estratégico, tático e operacional. Estratégico está no topo da pirâmide. Tático no meio de campo e operacional são dos processos. O que acontece? Esse estratégico aqui, ele está acima. nós temos uma hierarquia de planejamento, ou seja, do estratégico irá desdobrar o tático. O tático vai desdobrar no operacional. O operacional tem que obedecer as diretrizes e regras de TAMIS do tático. O tático tem que obedecer as regras de TAMIS do estratégico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o assunto planejamento estratégico. não só nessa aula, mas nas próximas seis, sete aulas aí, nós vamos trabalhar o assunto planejamento. Professor, moral da história, o que o senhor está dizendo aqui? Estou dizendo para vocês que existe uma hierarquia de planejamento, está certo? Estratégico, tático e operacional. É nessa sequência. Esse cara aqui é o general, está lá em cima. Esse outro aqui é o capitão e outro cara ali é o pessoal que faz o restante do exército. Bacana, do operacional. tudo isso de forma coerente, tem um alinhamento coeso para produzir os resultados organizacionais. Vamos lá. FUB, CESP, 2015, analista. Exercício para a galera aí. Dois níveis, perdão, dois, três níveis de planejamento. O segundo, na hierarquia do processo decisório, o nível tático. Determina o que deve ser feito de acordo com as delimitações estabelecidas pelo nível operacional e pelas restrições financeiras organizacionais e tecnológicas. E, professor, isso aqui é um assunto, que é um assunto de planejamento estratégico, que ele quer que você saiba um tópico, que é chamado hierarquia. Hierarquia do planejamento. Hierarquia do planejamento. Vamos analisar em detalhes. Dois, três níveis de planejamento. Pergunto para vocês. O planejamento tem quantos níveis? Três. Ok? Quem administra, não executa. Quem executa, não administra. E quem administra são três pessoas. Estratégico, tático e operacional. Bacana comigo aqui. O segundo da hierarquia. Qual que é o segundo da hierarquia? O nível tático. Ou seja, a questão do CESP, você sempre tem que dividir a questão. Porque na questão do CESP, o CESP sempre faz isso. Ele passa dois conceitos, dois pontos de julgamento para você avaliar. Nesse primeiro item aqui, ele é verdadeiro. porque ele está dizendo que são três níveis, realmente são três níveis. Desses três níveis, o segundo é o nível tático. E é um processo decisório. Está certo? Olha só, eu vou aproveitar essa questão aqui para passar outro assunto para vocês. Eu não posso deixar passar isso. Eu penso muito em vocês na hora da prova. Atitudes da administração estratégica. Primeiro eu disse para vocês. Então, coloque aí no caderninho. Vamos lá. Atitudes da administração estratégica. Primeiro, quem planeja não executa. Quem executa não planeja. Dez. Segunda, segunda atitude, segundo comportamento da administração estratégica. Quem decide não executa. Quem executa não decide. Processo decisório, mesma coisa. Entenderam? Então, você toma a decisão. Você tem que comunicar às pessoas para que as pessoas façam. Quem toma a decisão é a parte que administra. É a pirâmide. Ou seja, o estratégico, o tático e o operacional. Bacana? Então, eu não podia deixar de explicar esse outro conceito para vocês de administração estratégica. Comigo aqui. Determina que é o nível tático, que é o meio. Determina a ser feito de acordo com as delimitações estabelecidas pelo nível operacional. Está errado. O único erro da questão é isso. Nível O. Est tra te jico. Então, a questão está errada simplesmente pela palavrinha estratégica. Eu quero pedir desculpa para vocês que a gente às vezes alonga um pouco a resolução dos exercícios, mas os exercícios ajudam a complementar bastante o conceito da teoria. Gente, outra coisa, quero passar para vocês o seguinte, prestem atenção que eu vou falar. Não estudem com pressa. Está certo? Você tem que estudar o seguinte conceito, eu tenho que fixar o conteúdo, eu tenho que aprender o conteúdo. E você vai seguindo no seu ritmo. Não force muita barra. É claro que o ritmo, de acordo com a quantidade que você estuda, ele vai aumentando a sua performance. Bacana? Então, vamos lá. Amplitude do planejamento. Quem administra não executa. Quem administra três níveis. Três tipos de planejamento. Estratégico, tático, operacional. E é muito importante para você enfrentar uma prova de concurso que vocês conheçam os subprodutos, os produtos produzidos por cada tipo de planejamento. No estratégico, ele é do nível institucional, lá no topo. Lá no topo, nesse documento, que é o planejamento estratégico aqui, está certo? Será elaborado a missão, a visão, os valores, diretriz de toda a organização. Toda. ele é de longo prazo. Que tipo de produtos se produzem? Vai ser produzido a visão de futuro, o diagnóstico, o diagnóstico estratégico que é composto pelo ambiente interno, pontos fracos e pontos fortes. Ambiente externo que é composto por oportunidades e ameaças. Ele é genérico e sintético. Genérico, não é detalhado. Ele é sintético, ele é resumido. Bacana? Isso aqui, obrigação de vocês ir na prova com esse cara na cabeça. Dois, tático, intermediário, meio de campo. Ele obedece as regras do estratégico. E ele passa comandos para o operacional intermediário para cada departamento. Prazo, médio. Outro, longo. E claro que o operacional vai ser curto. Ação departamental, resultados e metas. Então, nós temos lá o tipo de plano, produção, produção, financeiro, marketing. Ele é menos genérico e mais sintético. Comigo aqui, operacional, lá embaixo, que está diretamente relacionado à produção. Ele é operacional para cada tarefa, atividade, curto prazo. Ele é imediato, presente, imediato, ou seja, na hora, presente, para resolução, para produção de produtos e bens. Planos, procedimentos, orçamentos, programas, regulamento, ele é detalhado, analítico. Comigo, se na banca, perguntar o seguinte, o regulamento de uma organização é um plano certo ou errado? Certo. De novo, o regulamento é um plano da organização. Professor, e aí, professor? Que tipo de plano que ele é? Ele é um plano operacional. Cara, uma pergunta como essa é simples. E eu garanto para vocês o seguinte, que a maioria dos seus concorrentes não sabem disso. Então, você tem que tirar proveito disso. Ok? Vamos embora. Exercício aí, Funril, E.F. Baiano, assistente em administração. O planejamento estratégico é aplicado a nível institucional e tem como características. ou seja, o comando da questão está pedindo o quê? Qual o tipo de planejamento? O estratégico. É nível institucional, no topo, correto. Então, o comando, eu quero alguma característica que seja do planejamento estratégico comigo. A. Possui amplitude macro, abordando a organização como um todo? Exatamente. Ele é do nível institucional, ele está no topo da pirâmide, então, ele tem uma visão macro de toda a organização. Olha como os exercícios ajudam no entendimento da aula. B. Efetuar desdobramento dos planos táticos. Está errado. Quem que vai desdobrar, quem que efetua o desdobramento dos planos táticos? Estou perguntando para você. Ué, quem efetua o desdobramento dos planos táticos? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Exatamente. Você acertou. Congratulations. Parabéns para você. Quem que é? Quem que vai desdobrar os planos táticos? É o planejamento operacional. Exatamente. Não é o estratégico. C. Ser direcionado a médio prazo. Está errado. Porque o estratégico ele é de longo prazo. E qual é o plano de médio prazo? O plano de médio prazo nada mais é do que o planejamento tático. Letra D. Focalizar uma ação específica e molecular. Professor, antes de a gente interpretar essa questão aqui, vamos falar da molecular. Gente, molecular é um conceito da biologia. Eu não sou biólogo, mas lá no ensino médio, na minha época não era ensino médio, na minha época era segundo grau. Lá no segundo grau que eu fiz, eu estudei biologia. E, salvo engano, se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir. Lá na biologia eu entendi que a molécula era aquela menor parte do corpo humano, não é isso? Então, a menor parte do corpo humano. Qual que é a menor parte do planejamento? É o operacional. Ação específica é o quê? Então, quem focaliza uma ação específica e molecular, micro, pequena, não é o estratégico. É quem? Exatamente. Esse cara que eu falo que é o planejamento operacional. E, finalmente, letra E. nós temos o seguinte, abordar cada unidade organizacional em separado. Pergunto para você, quem é que aborda, qual o tipo de plano que aborda a cada unidade em nível separado? Professor, essa ficou fácil. Qual que é o planejamento tático? Voltando um pouquinho para a galera aqui, tático para cada departamento, ou seja, cada unidade. Bacana. e isso, claro, que pode ter algumas variações, mas eu posso afirmar que o plano estratégico não é para cada unidade, é para toda a organização. Então, nós temos aí a alternativa correta, é a letra A. Ok? Exercício. CESP 2013, cargo de analista. Dentro de uma organização, existem três níveis diferentes de planejamento. de planejamento. E aí, eu vou te dar um pouco de planejamento. E aí,